Fala, pessoal! Bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô com a Hunting Horn aqui do Quezo, a Quezo Flute, com 572 de ataque, 280 de elemento Thunder, né? Eu tô com Self Improvement, né, que todo Hunting Horn tem, Health Recovery, Recovery Speed Up, Thunder Has Boost, Sonic Waves. Na verdade, não é tão interessante essas skills, galera, mas o principal aqui é porque eu tô com Thunder Attack mais 2, né? Então vai ajudar, vai aumentar bastante meu ataque de Thunder. Eu tô também com Latent Power e Item Use Up, galera. A gente vai enfrentar um monstro que é fraco contra Thunder. Como vocês estão vendo, eu vim aqui pra Doondorma, né, galera? Porque é uma quest que ela se passa aqui em Doondorma. Então provavelmente a gente vai ter alguma coisa aí depois da quest, né? Então por que não já começar aqui dessa cidade, né? Vamos lá, vamos comer aquele buff, né? Vou pegar um pouquinho aí de defesa contra água. Sim, galera, eu preciso de defesa contra água. Deixa eu ver se vai ativar o buff, né? Beleza, o Water Beerer ali, né? Então vamos lá falar com a Guildmarn. Ah, tá, beleza. Ela falou ali o que ela já tinha falado antes, né, galera? Que a próxima quest que a gente vai fazer, galera, é o Daimyo Ermitor, né? Vamos caçar ali nas dunas aí de dia. É um mapa novo, galera. Então eu vou deixar vocês aí com a apresentação das dunas. Skills Cutter? Não, eu não entendi direito isso aí, mas vambora. Tá aí, galera. Estamos aqui nas dunas, né? Essa quest aqui é uma quest de Raghunk. A gente começou aqui, mas porque é a primeira vez que a gente tá vindo. Essa é uma quest mais meio que especial. Vocês viram que não tem muita coisa no baú. Né? Mas geralmente nas quests de Raghunk a gente vai sair num lugar aleatório, galera. Galera, eu só vou fazer um tour aqui, na verdade, pelo mapa, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui de como que é as dunas. Só que o Ermitor, ele nasce lá do outro lado do mapa. Se eu tivesse ido pro lado contrário, ali no baú, eu chegaria mais rápido, né? Agora vamos aqui dar uma olhada nesse mapa, galera. Mapa muito bacana das dunas. Aqui vai ter muita, muita briga legal aqui, galera. Muita quest legal. Principalmente nessa área aqui. A gente vai enfrentar muito monstro bacana aí, né? Já tô preparado aqui com o Mighty Seed, né? Quando a gente chegar ali próximo da área onde nasce o Ermitor, eu uso aí o Mighty Seed. E já faço aí um... Pelo menos o buff inicial aí do Hunting Horn, né? A Hunting Horn do queijo, galera. Vocês podem ver que tem uma boca ali de queijo. Vamos ver, galera. Temos essa área. A próxima área aqui é a área que a gente vai enfrentar, o da M.O. Ermitor. Então, antes de entrar nessa área, vamos se preparar. Mighty Seed. Vou dar aqui um self-improvement. Olha o barulho, galera, do Hunting Horn. É um queijo, né? Vou deixar vocês aqui com a apresentação, galera. Vamos lá. Tá aí galera, esse é o Daimior Mirtor Deixa eu ver se eu consigo virar aqui pro lado dele Ah, virei um pouquinho tarde demais Ainda pegou um pouquinho ali de ataque né Deixa eu pegar o target Bom galera, eu vou usar golpes mais básicos aqui também né Vamos só dar aqui o Super Pound E vou ver se eu consigo pegar aí o esquema do Daimior Mirtor Opa, esse golpe é um pouquinho demorado, ele vai muita vida esse golpe Pera aí Ah, ele foi pra frente Ah, não acredito, meu personagem só se jogou ali né Não fez nada de interessante Ah, ele tentou pegar o offline Pera aí, vamos tomar cuidado aqui Ainda tá embaixo da areia É, não ia alcançar Então eu resolvi desistir ali Pera aí Nossa senhora Ela estourou na minha cara Eu não lembrava disso Vamos embora O que esse bicho tá fazendo? Tá me ignorando Então vamos ver ele ignorar agora Se tá um Sonic Wave aqui na cara dele Não ia fazer nada, mas tudo bem né Esse Sonic Wave ele faria alguma coisa galera Caso ele ficasse... Pera aí Vamos atacar ele aqui Beleza, acertamos aqui os dois Vamos de novo Só que não né Ele já fugiu e voltou Nossa, já me trouxe Aí galera, se ele tivesse assim ó Com o Guard Se eu usar o Sonic Wave daria certo Mas não vai dar tempo agora né Derrubamos o... Ele, porém não... Não montei ainda né Comima não Vamos dar muito dano aqui na cara dele Ele é fraco contra o Thunder galera Vocês viram que eu tô com bastante Elemento de Thunder Né Com a skill Thunder mais dois ainda No set do Zenugren Tem que tomar cuidado Porque como ele é um monstro de Higran Ele dá muito dano Até agora eu tô dando sorte né galera Ai caramba Não, não, não Quase tomei esse golpe Vamos ver aqui se eu consigo... Ai bro, passou muito longe Não, pera aí Beleza, acertou bem a cara do bicho Mais duas na cara Guard Eu tenho o Heavy Guard ali né Vocês viram que eu... Pera aí Hum... Nossa senhora Olha o tanto de vida que eu perdi Deixa eu tomar cuidado aqui galera Senão ele me finaliza E o que mais... Ah, olha lá, olha lá Vai se curar aí Tem que esperar uma chance bem clara aí Pra poder se curar E eu... Também não fui capaz de perceber isso galera Ai caramba Cometi um erro ali ainda Mas vocês viram que ele ficou bem mais agitado né Pera aí, deixa eu ver se eu consigo montar... Ainda não, ainda não Nossa senhora, deixa eu sair fora daqui Se eu... Não, sai fora Ele tá louco pra me matar esse bicho Tenho quase certeza que... Nossa senhora Pera aí Tenho quase certeza que se eu vacilar aqui Ele vai me dar esse golpe de água aí Ele tá muito troll esse... Vem pra... Ah, fica comendo do nada Opa, montei aqui Deixa eu ver se eu consigo bater nele Eu não fui o suficiente pra montar ainda Preciso ver a diferença né galera Tá aí agora, pra onde você vai Opa Nossa, me pegou Tô apanhando muito desse ermitório galera Deixa eu tomar cuidado aqui Se eu consigo montar Ainda não Eu tô acertando com certeza num lugar ali que ele é resistente É, mas uma hora dá né Vamos lá Parar de bater agora, bate Bate, 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 bate Eu tava com a barra bem alta ali, não sei por que motivo Porém Vou aproveitar né Vamos lá, vou direto na cara dele Tem que soltar o meu buff aí né Vamos lá, super pound na cara Não deu flint Batei aqui no casco Super pound na cara Dá mais um É, errei esse Parece que ele tá saindo fora Então como vocês perceberam eu esqueci de trazer item pra Pra poder marcar o monstro né Então vamos lá, vamos se preparar Vamos pro próximo mapa Ele não é um monstro que ele Vai muito longe né Provavelmente ele vai estar no próximo mapa mesmo né Vamos ver aqui galera Olha lá Realmente Aí está o ermetor Opa, sai fora Ah, errei a cara dele Não, sai fora com esse abraço aí Esse golpe vai muita vida Vai que nem o golpe de pulo dele mais ou menos Ah, não Esse daí também vai muita vida né Por sorte ele errou Pera aí Pera aí Pera aí, vamos tomar cuidado aqui galera Nossa senhora Passou uma, passou duas Acho que ele errou ali Opa, deixa eu sair fora Olha, sabia que ele ia fazer isso E taca a água ali Vai colocando ela pro lado Se acertar a gente toma Um belo dano Nossa, que isso Eita Nossa, o bicho ficou doido Pera aí galera Eita Quer me finalizar Olha Por sorte minha Não tem lugar aqui Ele não conseguiu vir mais pro canto A pata dele não deixou né Toma cuidado aqui galera Opa Essa é a minha chance ó Pode ficar aí paralisado à vontade Ah, ele defendeu ali na frente A gente conseguiu acertar por baixo A pata dele Opa, tá ficando preocupante isso daqui Ah, cancelei o pulo, ótimo Pera aí Vamos lá galera Vamos aproveitar mais uma queda dele aí Pera aí Tá aí Agora eu vou focar numa parte um pouco mais diferente Vocês viram que eu quebrei aqui a carapaça Nessa parte da frente dele Que na verdade seria aí o Crânio de um Gravius né Gravius ou Diablos isso aí Acho que é Não, era Era Crânio de Lao Shan Lung Gravius Pô, eu não sei exatamente Qual que é isso daí Só sei que ele tá Ah, é do Diablos Do Monoblos quero dizer É do Monoblos Eu falando aqui Diablos Gravius né Lembrando que o Wormitar Ele realmente usa outros Outras carapaças aí né Ele usa também a do Gravius E usa também a do Ah não, o Lao Shan Não tô lembrando se ele usa do Lao Shan não agora Bom, vamos lá galera Vamos finalizar ele né Eu poderia muito bem capturar ele Porque ele já tá pronto pra capturar Porém eu não quero capturar ele galera Ixi, o bicho já dormiu Vamos lá Toma bastante dano aqui de Elemental Impactor Pera aí Tá aí galera Primeira quest de Hig Rank Caso eu não tivesse feito outra já né Lembrando que eu fiz o Gori Magala Porém o Gori Magala Se você for seguir na vila aí Apenas a vila Você não vai Encontrar o Gori Magala né Você vai encontrar A primeira quest aí galera Que é do Irmirtour Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui ó Pegamos Carapace Carapace é item de De monstro Hig Rank Tá aí galera Esse foi o Daimyo Irmirtour Sem muito segredo aí galera Só bater mesmo com Thunder Thunder mais 2 Aí ele morre com facilidade né Não precisa ter toda a dificuldade aí contra esse monstro não Só tomei cuidado aí com aquele jato de água dele Vocês viram que tira muita vida né F Crystal Beleza Tô pegando um monte de item aqui na Na reward da quest né Tá aí Melchor no nível 21 Beleza Foi adicionada a galeria Provavelmente os vídeos né Galeria O Meowster Hunter agora pode fazer quests de Hig Rank Muito interessante isso né Vamos começar a fazer ali algumas coisas de Hig Rank Aqui pros Pros Pálicos né Opa Tem aqui o Ex-Commander querendo falar Vamos falar com ele né galera Tá Eu fico muito alegre que você voltou a salvo né Ah Os seus esforços foram muito bons para reparar ali o Battle Quarters né Beleza Ele falou que ele chama o Hunter de Gravels né Na verdade eu deve ter falando ali que O Hunter é impressionante né Depois ele usou mais um outro termo ali com o nome Gagwa Hum Beleza Tá O Ex-Commander tá falando que a gente já está pronto ali pra próxima missão Que seria Fortalecer o Dragon Seer né Que seria Uma arma gigante que tem lá no Battle Quarters Hum A Gunner que tá a cargo disso né Ela que é a responsável E aí ele pediu pra me falar com ela né Pra verificar que quest é essa Bom galera Na verdade eu vou finalizar o vídeo por aqui E no próximo episódio a gente dá uma olhada aí O que que a A Gunner quer né galera Que tipo de quest é essa É isso pessoal Deixem um like aí Se inscrevam no canal Caso queiram acompanhar essa série E outras que virão aí no canal Falou Hunters Fui Tchau 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 Tchau